Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag que eu tive a ideia dela quando eu tava conversando com a minha amiga da Vitória E na verdade assim, eu não sei se essa tag já existe, se existe, enfim, desculpa Na verdade é uma tag com uma pergunta só, que é pra listar os meus começos de livro favoritos Porque eu tava pensando em começos marcantes Essa conversa começou porque eu comecei a ler As Intermitências da Morte, do Saramago E eu achei o começo desse livro incrível E aí eu tive a ideia de elencar os meus começos favoritos da literatura Então eu vou começar por esse daqui Pra quem não sabe, esse livro ele conta a história de um país onde as pessoas simplesmente param de morrer Então o começo dele é assim No dia seguinte ninguém morreu O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme Efeito em todos os aspectos justificado Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal Nem ao menos um caso para a mostra De ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante Passar-se um dia completo Com todas as suas pródigas 24 horas Contadas entre diurnas e noturnas Matutinas e vespertinas Sem que tivesse sucedido um falecimento por doença Uma queda mortal Um suicídio levado a bom fim Nada de nada Pela palavra nada Eu achei genial esse começo Ele já, na verdade ele está aqui atrás também É como se fosse a sinopse do livro Mas eu achei o começo muito sensacional Tipo, no dia seguinte ninguém morreu e é isso aí É, aí eu lembrei também desse começo aqui Que nem é tanto o começo em si em questão de texto Mas é porque esse é aquele famoso livro da Clarice Que começa com uma vírgula É o Uma Aprendizagem é o Livro dos Prazeres E ele começa com uma vírgula É, vírgula Estando tão ocupada, viera das compras de casa Que a empregada fizeram as preces Porque cada vez mais matava serviço Eu acho muito legal essa ideia Porque, ok, o livro começa Mas ele começa no meio da vida da menina Então tudo bem Ela estava fazendo alguma coisa antes E ela estava muito preocupada E aí vai de você pensar no que estava rolando antes E se vocês querem um spoiler Não sei se vocês querem Não sei se eu posso dar Se vocês não quiserem ouvir Vocês podem pular o vídeo Para esse tempo que eu vou pôr aí na edição Mas não só ele começa com uma vírgula Como ele termina com dois pontos No meio de um diálogo Só isso que eu tenho a dizer para vocês A gente nunca vai saber o começo Nem o final desse livro Outro começo inesquecível Com certeza é o de Orgulho e Preconceito Que é É verdade universalmente reconhecida De que um homem solteiro e muito rico Precisa de uma esposa Ok Então todo homem muito rico Precisa de uma esposa E é isso aí O começo de Harry Potter O senhor e a senhora Dursley Da Rua dos Alfeneiros Número 4 Se orgulhavam de dizer Que eram perfeitamente normais Muito bem, obrigada Eu acho muito legal esse começo Porque ele representa tanta coisa Tipo, as pessoas são muito normais E eles se orgulham disso E aí vocês sabem Tudo de esquisito Começa a acontecer logo nesse capítulo Enfim Eu me orgulharia se eu não fosse muito normal Nunca seja Mas eu queria ser uma bruxa A trama do casamento Do Jeffrey Eugenides Esse livro eu li ano passado E ele é maravilhoso Por favor, leiam esse livro E ele começa assim Não, pra começar Eu vou até ler uma frasezinha Que tem aqui Dessas frases que os autores jogam Antes de outros autores Antes de começar Antes até do prólogo Que é As pessoas jamais se apaixonariam Se não tivessem ouvido falar do amor Essa frase já diz muito Sobre o que vem pela frente Que é um livro que Ele quebra tudo que você pensa Sobre o amor E estuda o amor Então a primeira frase dele é Pra começar Olha só quanto livro Eu acho muito legal Porque é o cara que Tá falando da estante de livros Da menina E eu achei que foi um começo Muito incrível Eu adoro começos Que não são óbvios Que começam Ou ditando uma regra Que nem o da Jane Austen Todo homem precisa de uma esposa Ou que começa meio aberto Assim Tipo Quem tem a ideia de começar Pra começo de conversa Olha só quanto livro Ou algo do tipo Eu acho muito legal Quem tem essas ideias E aí Eu coloquei aqui também Um livro que eu não tenho aqui Porque eu li pelo PDF Que é Lolita Do Nabokov Que começa da seguinte maneira Lolita Lolita Eu acho muito bom esse começo É certamente um começo inesquecível Quem lê esse livro Quem lê esse livro Não vai esquecer Desses primeiros parágrafos Nunca na vida E aí eu coloquei Três menções honrosas Duas são de livros Que eu ainda não li Mas que eu já vi os começos E achei muito bons E uma é de um seriado Que eu acho a primeira frase Do primeiro diálogo Enfim Maravilhosa Então os livros Que eu ainda não li Uma é Ana Karenina Do Tolstói Que é um começo clássico Também Eu acho que muita gente Que não leu Vai conhecer Que é Todas as famílias felizes Se parecem As infelizes não Cada uma é infeliz Da sua própria maneira Eu acho muito bom Esse começo Que é também Uma constatação Muito Tipo É assim e pronto Que nem a da Jane Austen Acho que esses autores antigos Eles eram mais ousados E outra Outro início de livro Que eu adoro É o do Crônica de uma morte anunciada Do Gabriel Garcia Marques Que é No dia em que o matariam Santiago Nazar levantou-se Às cinco e meia da manhã Para esperar um navio Que chegava o bispo No dia em que o matariam É isso aí Ele acordou assim E é, né Ele conta Acho eu, né Que o livro conta do dia Desse cara que Morreu no final do dia Mas que O dia que ele morrer Começou assim Também pra mim É um começo genial de livro O seriado que eu falei Não podia ser outro Senão Friends Que a primeira frase dele É um diálogo, né É a Mônica falando There's nothing to tell E eu acho genial Que um seriado Com dez temporadas E cheio de histórias, né Tenha começado com a frase Não tenho nada pra contar Porque eles contaram muita coisa, né Então eu acho muito irônico E muito inteligente Talvez o autor nem tenha pensado nisso Mas eu achei incrível Então é isso Esses são os meus começos inesquecíveis Eu não elenquei Tipo, vou falar de cinco Vou falar de dez Porque foram desses começos Que eu lembrei E eu quis falar deles Eu vou indicar a Ana Vitória Do So Contagious E a Tari Do Literatur TV E quem mais quiser fazer É só avisar nos comentários Que eu vou conferir Porque eu acho que é uma tag Que pode ser muito proveitosa A gente lembrar de começos E indicar uns pros outros Então é isso, gente Até a próxima Um beijo E aí E aí E aí